As vezes penso em mudar de BH Pois não posso suportar Sua ausência na cidade Ai que dor Eu trago no fundo do peito Deus do céu não tem mais jeito Tudo é feito de saudade As vezes tenso Bebo até me embriagar Canto até desafinar Um bom samba de Jobim Veja só A cidade fez 100 anos Vivo só de desenganos Sem você perto de mim Hoje em dia a vida é triste Sem amor sem poesia Já não tenho fantasia Nunca mais quero sonhar E o tempo Escorrendo 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 Hoje em dia a vida é triste Sem amor sem poesia Já não tenho fantasia Vivo só de desenganos Vivo só de desenganos Vivo só de desenganos Vivo só de desenganos Vamos só de desenganos Vivo só de desenganos